Papai tá te calçando aí agora, isso aqui é pra crente rapaz, tá sentindo aí o sapato de fogo? É papai que tá te calçando, eu vou contar de um até três e todas essas maldição que você pegou na sua mão Você vai jogar de barro no teu pé, porque com sapato de fogo nada te pega Eu conto um, eu conto um e meio, eu conto dois, eu conto dois e meio Te prepara a terra que você vai ver o que Deus vai fazer Eu conto dois e setenta e cinco, já tem gente sentindo o poder Prepara aí viu, eu conto três, joga e pisa, joga, joga, joga e pisa vai Pisa, joga, 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 joga e pisa, joga, 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 joga e pisa, joga, 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 jog Olha que pisa, pisa, pisa valente, pisa forte na cabeça Olha que tem autoridade, pisa na cabeça dela Pisa, pisa, pisa valente, pisa forte na cabeça Pisa valente, vou batizando na cabeça Olha que tem autoridade, pisa na cabeça dela Olha que tem autoridade, pisa na cabeça dela Pisa na cabeça, pisa no poder, e entra no poder, poder, poder Pisa, 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 pisa Essa glória, Deus parte da vitória Vou pisa forte na cabeça, pisa na cabeça pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente, pisa, 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 que pisa, que pisa, que pisa Tem autoridade, pisa na cabeça dela, pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa, 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 quem faz? Pisa, 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 pisa E a autoridade pisa na cabeça dela E a serpente pra matar E nem me am, nem me, nem me am, nem E nem me am, nem me am, nem me am E nem me am, nem me am, nem me am E a autoridade pisa, 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 pisa Se tem autoridade pisa na cabeça dela E pisa, 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 pisa A semana inteira ela tentou te derrubar Na quarta-feira ela tentou te atribular E pisa na cabeça da serpente pra matar